Bom, tocar com o Celso Pixinga é uma aventura, assim, no ótimo sentido, porque Pixinga não só é um exímio baixista, uma exímia técnica, um conhecimento musical muito legal, mas, em cima de tudo, ele, como bater, assim, tem um diálogo permanente, não é uma coisa rígida, né? Ele propõe, você propõe, ele toma caminhos que você pode fazer coisas, criar uma conversa, um permanente diálogo, então é sempre bastante excitante no sentido de que a gente toca, às vezes, a mesma música em shows diferentes, seguidos, e elas têm caminhos, elas continuam a mesma música, mas elas têm caminhos diferentes, isso faz com que você se desafie o tempo todo, é genial isso, porque ele, como baixista, tem muito de guitarrista, tem muito de batera, tem muita coisa que ele faz com o dedo, que você identifica um paradido, algum rodimento, diferente, então, é uma alegria, é um ídolo e uma satisfação gigantesca poder tocar e dividir os palcos com ele e toda essa emoção, Celso Pixinga.